Devo manter o estudo pra concurso em segredo? Como se livrar do tal do olho gordo? Como se livrar do Zeca, Seca Pimenteira? Enfim, é importante manter o seu estudo pra concurso em segredo? Por que que muitas pessoas dizem que ficar contando é ruim e até atrapalha na hora da prova e pode diminuir a sua pontuação? Dizem a mesma coisa de, por exemplo, comprar um imóvel. Quando você vai comprar um imóvel, não deve contar pra ninguém até o negócio estar completamente fechado. A mesma coisa vale pra outros aspectos da vida quando você tá quase alcançando, já tá com vontade de contar e aí você conta e o negócio dá errado. Por que que isso acontece? Todos nós temos pequenas vitórias e pequenas derrotas, às vezes grandes, no decorrer da nossa vida. Muitas vezes, semana a semana, tem alguma coisinha que a gente manda muito bem, tem uma outra que a gente tava esperando que dá errado, mas por que que algumas marcam tanto a ponto de você pensar eu nunca mais vou contar nada pra ninguém antes da hora? O motivo é muito simples, não são as derrotas que doem, são a percepção do outro de que você errou ou de que você perdeu. É isso que dói. Então você pode ter quatro derrotas do mesmo tamanho. As três primeiras você não contou pra ninguém, ficou tranquilo, aquilo ali não doeu, você se virou, achou melhor e tal. A quarta você contou pra todo mundo que tava quase conseguindo e aí você perdeu. Essa dói muito mais. Podem ser todas do mesmo tamanho. Por exemplo, podem ser quatro concursos. Você fez os três primeiros numa boa, não contou pra ninguém, também não passou, ficou mal colocado. E aí o quarto você contou e foi muito mal, e a sua colocação foi uma porcaria, e não deveria ter falado nada pra ninguém. Por quê? Porque dói muito mais quando os outros estão vendo. Esse é o problema. Então, no final das contas, a coisa depende muito da sua autoestima e da sua confiança em você mesmo. Quanto mais seguro você tá, ou quanto mais é livre dessa vaidade, dessas coisas que as outras pessoas pensam de você, mais tranquilo você vai ficar com relação às suas derrotas. Não é o olho grande, não é a negatividade do outro que faz aquilo aí sair do lugar. É o modo como você sente. As coisas podem ser completamente iguais e você se sentir de uma forma muito diferente, porque você se sente exposto, vulnerável, porque parece que o mundo inteiro tá olhando pra você. Se você não sabe lidar bem com esse tipo de situação, melhor não contar pra ninguém. Mas como diz meu pai, que é espírita, a macumba só pega em quem acredita nela. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, deixe seu comentário, se você tem alguma história de olho gordo aí que atrapalhou a sua vida, conta pra mim. Clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.